Olá galera, tudo bem? Oi, eu de volta na área para fazer mais um vídeo para vocês, deixar vocês bem informados com as notícias do Vitória. Vitória pode ter mudança para enfrentar o Botafogo amanhã. Bruno Vini na zaga e Yuri Castilho no ataque. Então Yuri Castilho está de volta. E aí, esses dois jogadores vão ajudar? Sim, Thiago Capini falou, eu estou avaliando os novos contratados do Vitória. O treinador do Vitória falou que está avaliando os novos contratados, porque ele não quer apenas um jogador carquê, ele quer um jogador que venha e que venha para ser titular e que venha para resolver os problemas do Vitória. Se for para contratar só por contratar, é melhor não contratar. Ele quer dizer que quer um jogador que venha pronto para ser titular. É tipo assim, é melhor contratar três que contratar dez que não tem qualidade. Tipo assim, eu entendi o comentário dele. É melhor contratar três jogadores bons que contratar dez que não tem qualidade, porque quantidade não quer dizer qualidade. Então Vitória precisa vencer o Botafogo para ir a 18 pontos. Dependendo dos resultados, Vitória pode abrir até sete pontos para a zona de rebaixamento. Então é isso galera. Mais um vídeo para deixar vocês bem atualizado com o que está acontecendo e com o que vem acontecendo com o Esporte Clube Vitória. Galera, deixa o like, se inscreva, tamo junto. Até o próximo vídeo. Fica na paz do senhor. Tchau, tchau. Fui. Vitória maior do Nordeste.